E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí. Hoje estamos cortando borda dura. Essa madeira de borda dura, ela é usada para secar a estrada, então por isso que é cortada assim, tipo de chuva aí, tanto ruim e tal, é cortar da borda dura, geralmente para secar a estrada. Vai para um lado e volta para o outro. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí é o faro-ordem, pessoal. Isso aqui é a máquina que remove a madeira. Para quem não conhece, né? Esse é o 6x6. Isso aí é o 4x6. Isso aí é o 4x6. Isso aí é o 4x6. O faro-ordem 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 é o 4x6.